E jogar no peito do pai é mais uma Que tu não tira da cabeça Que não botou aquela fé nos pés De barro, não participa dessa ceia Vários danone na geladeira Santificado seja vosso nome Mora na quebra, não é brincadeira Mas meus irmãos nunca mais passam fome Eles balançam, lançam ainda criança Mas na minha infância eu rodava com o bril Bombinha na rua e mais um explodiu Hoje os menor tá rodando o Brasil De camisa branca disfarce na régua Eu sei que tu mente, eu sei que tu viu Na mente pensou, aleluia Se fez difícil, mas não existiu E se tu quiser uma foguetada Já sabe onde é meu camarim Vou te dar uma noite de princesa Nós vai foder mais pelo rock gin E se tu quiser uma foguetada Já sabe onde é meu camarim Vou te dar uma noite de princesa Você, vou te dar É a parte